Vou ver se tá gravando aqui Galera, apagão na cidade de Fortaleza Cidade de Fortaleza tá de... Tá no apagão medonho aqui Tamo passando em frente a Praça Portugal Aqui na Aldeota Coração da Aldeota, a Praça Portugal Tá tudo escuro, meu irmão Tudo escuro Eu vim buscar a minha esposa no trabalho, mano Porque, infelizmente, parece que deu um apagão aqui no Brasil todo Em várias cidades Pelo menos em Fortaleza Tá tudo apagado Tudo apagado Não tem uma iluminação A única iluminação aqui é dos carros Dos carros E eu já presenciei vários acidentes no caminho Quando eu tava vindo, né? Se não passar, não passa, não Não tinha nem um agente da MC, não, né? Se você não passar, galera Eles não deixam você passar Porque os semáforos, os semáforos, o sinal Estão tudo apagado Estão tudo apagado Então só passa quem Como tá apagado, né? Passa primeiro quem passar, né? Se você for esperar Ninguém vai deixar você passar Olha aí, ó Sinal apagado, ó Se você não passar Ninguém vai deixar você passar Ei, Daniele Tinha apagado Aí depois tinha voltado, né? Cruzamento, galera, ó Tem que reduzir E devagarzinho E passar Porque tá foda Sinal tudo apagado, ó As ruas de Fortaleza Toda escura Aí, ó Mais um Um cruzamento O perigo mesmo, galera É você passar no cruzamento Olha aí, galera Estão passando aqui em frente A Praça da Imprensa Ali já tem uns agentes da MC Das AMC Mandando parar, ó Aqui na Praça da Imprensa Que fica no Antônio Sales Já tem um agente da MC aqui Controlando o trânsito E tá tudo escuro Aqui na cidade, hein? Tu tava esperando por mim? Tava Ah, eles iam liberar como Assim, as pessoas? Eu não quero ficar só Olha aí, ó Agente da MC, ó Já liberou Eu espero que os fotos Vixe, a polícia Ah, sei que aqui na derrota Policiamento tem demais, né? Policiamento tem demais Olha aí, ó Mais um cruzamento Na aldeota tem policiamento Mas Mas Na periferia não tem Sei que tá tudo apagado, galera Fortaleza Fortaleza tá tudo escuro, meu irmão O cara entrou ali, ó Aqui mais um cruzamento Tem agente da MC ali Controlando o trânsito Eles vão mandar passar Mais um cruzamento Aqui, ó Vamos acelerar, né? Agora Eu não sei se os fotossensores estão pegando, galera Se estiver pegando Eu tô lascado Tudo escuro aqui na cidade, galera Tudo escuro mesmo Nos postes Nas casas Tá tudo escuro Como eu falei, né? Eu sei se o fotossensor tá pegando De qualquer forma Eu vou reduzir, né? Essas coisas aí Pra mutar o cidadão Funciona direito Quando é pra mutar Funciona, né? O fotossensor Mesmo sem energia Deve funcionar, né? Ver que são malas Ainda bem que o trânsito Tá mais ou menos, galera Se fosse no horário de pico Ia ser foda São São quase 8 horas da noite Tá tudo escuro aqui na cidade Tem uns motoristas Que andam bem devagarzinho Mas no escuro Tenha medo Eu já tô acostumado Viajar à noite, olha No escuridão Ah, eu nem ligo Tá escuro, ó Galera, essa área aqui, ó Acredite Vixe Acho que teve um acidente ali, ó Já teve um acidente Mais um acidente Na vinda Foi uma moto E um ônibus Agora é um caminhão E um carro Essas áreas aqui Eu não sei se é Cocó Que chama Mas fica do lado Do parque do Cocó É uma avenida aqui Que você vem da aldeota Subindo Aí vai bater lá No castelão Mais um fotossensor Vocês vão ir pelo aeroporto Ou pelo castelão? Acho que o aeroporto É menos trânsito, né? Ou pelo castelão Devagar, tá com medo de quê? A mulher tá mandando ir devagar, ó Tá com medo Galera, eu ia pelo aeroporto Só que eu vou pelo castelão Que o castelão sempre tem menos trânsito Ali no aeroporto Eu vou ter que passar pela Parangaba, né? Aí Parangaba é uma coisa mais Tem mais trânsito É, eu vou pelo castelão mesmo, ó Porque pelo aeroporto Acredito que tenha mais trânsito Mas sinceramente Eu tô chegando É mais rápido em casa Porque eu não parei Nem o sinal Olha o carro bateu Em outro, ó Aí, ó Esse carro aí Deram um nó agora Mas ainda bem que o trânsito Não ficou parado não, né, Daniel? É isso mesmo, galera Eu vou pelo castelão mesmo Olha o trânsito aqui no aeroporto Tá chegando Na verdade aqui Estamos Em frente ao viaduto do macro Supermercado macro Tá iluminado aqui, né? Mas é porque O supermercado deve ter Deve ter Gerador Aí tá iluminado Mas nós estamos passando aqui Em frente ao viaduto do macro Mas eu vou passar direto Porque eu vou pelo castelão Se eu fosse pelo aqui, ó Ia pelo aeroporto Mas o aeroporto Tá mais embaçado Acredito que pelo castelão Vai ser mais rápido Mas pelo que eu tô vendo ali, viu, galera? Tá meio embaçado também Mas acontece, né? Como eu falei Eu ir pelo aeroporto Eu vou passar pela Parangaba E pela Parangaba Lá o trânsito é mais carregado Aí com esse apagão Nessa escuridão Deve estar bem mais apagado Rapaz, tô nem aí pro fotossensor, ó, mano Acho que o fotossensor não pega, não, Daniela A mulher fica me cutucando aqui Com medo dos fotossensors, né? Mas um apagão desse Será possível que o fotossensor tá pegando De qualquer forma Eu vou bem pelo meio aqui, ó Da faixa Você indo pelo meio da faixa De moto O fotossensor não pega Mais um fotossensor A mulher já tá me cutucando aqui Minha filha Tá tudo escuro O fotossensor não pega Eu acho, né? Mas se o sinal não pega O fotossensor vai pegar, né? Quer dizer, né? O sinal não tá funcionando Porque o fotossensor vai pegar, né? Se tá tudo escuro Não tem luz Não tem luz Sei que eu me arrependi Me arrependi De ter tirado Os farol de LED Da minha moto Eu tinha dois farol de milha, meu irmão Aí o bicho era forte Viu a iluminação Dos farol de LED que eu tinha aqui na moto Eu fui inventar de tirar, mano Galera, acredite Estão passando em frente O castelão, ó O castelão ali Não dá nem pra ver, ó Porque tá tudo escuro Agora vamos passar aqui na rotatória Que fica em frente o castelão Passar em rotatória é foda Tem que esperar, ó Bora, deu Bora, bora, bora Ainda tão mais longe de casa, ó Viu, galera, ó É aqui o zoológico, Daniela Aqui que é o zoológico O carro nem dá sinal, mal a seta Se ela dá uma puta Se eu tivesse colado nele Eu tinha batido Por isso que tem acidente, né Esses baitolos não ligam a certa Tem a viatura ali dos bombeiros Viatura dos bombeiros, ó Vim aqui em frente tem um hospital Tem a viatura ali da polícia, ó Eles viraram O foda é ter mala, galera Ter vagabundo, né, pular na frente aí pra assaltar os carros Aí é foda Muito foda Por isso que você tem que andar rápido, né Não pode parar Porque tá tudo escuro Os vagabundo dá pra aproveitar, né Aproveita que a polícia, né, tá embaçada E galera, o pior de tudo É As linhas de telefone, linha de telefone Não tão funcionando Celular, telefone Nada tá funcionando Nada É um salve-se que puder Chegando aqui na Perimetral Avenida Perimetral Dobrar aqui pra chegar em casa Aí daqui vamos chegar lá no Siqueira Eu vou pelo corredor, ó De ônibus Olha aqui que na Perimetral Também tem o fotossensor, ó Mas será possível, ó Que eles vão deixar o fotossensor ligado Com um apagão desse O fotossensor funcionando Só falo nisso, né Mas é meu medo, mano A multinha é cara, viu Fotossensor ali, ó Reduzir Galera, tá tudo escuro Aqui na cidade de Fortaleza Galera Galera, vou encerrar o vídeo aqui E vou começar outro, viu É, registro aí Da cidade de Fortaleza Tudo apagado Se você assistiu aí Deixa o like Valeu, valeu Volto já Vou fazer outro vídeo Beleza Valeu Valeu